Oi, oi meus amores! E aí pessoal do YouTube, beleza? E aí gente, você também? Tudo bem? Gente, ela falou pro Guilherme, como eu estou morena, estou tipo assim, quer dizer, essa é a minha raiz original, né? A gente tá rindo porque eu tava imitando ela. É, gente, tô em choque. Meu Deus, mano, meus loiros já tão saindo, eu preciso retocar. Doutora Carla falou que só depois de 14 semanas. Bom, gente, o que a gente vê? Ó, tem até lá no fundo o que que tem aqui, ó. Tabela chinesa, pois é. A gente vai fazer hoje um vídeo sobre simpatias pra descobrir o sexo do bebê. O que que vocês acham? Já escreve aí qual pra pedir vocês. É, se o YouTube liberar, né? Se não... Se não vai lá no Instagram, é isso? Exatamente, é arroba Bebê Sabag. Mas antes da gente começar esse vídeo, já deixa o seu like nesse vídeo. Se inscreve no canal pra acompanhar tudo aqui no nosso canal, combinado? E vamos começar, gente. Eu separei sete simpatias, tá? Eu tinha colocado oito, mas aí eu fiquei pensando. Eles falam assim, pra somar o nome dos pais. Então Guilherme, mais eu, tipo, pra somar, pra ver quanto que dá. E aí um resultado é menino, outro menina. Mas aí, tem muita lógica. Porque senão a vida inteira vai ser isso. Eu não vou mudar de nome nem você. Idade já faz mais sentido, entendeu? É verdade. Então eu separei sete, gente. Então vamos. Vamos começar com colher e garfo? Que a gente fez essa, da das meninas. No do Henrique, né? Do Guigui também. É, fez. A gente fez. Bom, então o Guilherme vai pegar a colher e um garfo, vai esconder. Eu vou virar meu rosto. E aí eu vou sentar. Se for colher, se eu sentar na colher, é menina. Se eu sentar no garfo, é menino. Então bora lá. Já pegou? Já. Tá, eu vou ficar aqui viradinho, tá? Tá. Aqui e aqui. Vamos lá. Nossa, vida, tudo juntinho assim. Como que é, menino? Ó, a colher é menina e o garfo é menino. Tá, eu esqueci a posição que eu pus, mas beleza. Ai, eu vou sentar nesse aqui. Menino! Menino! Menino. Vamos só fazer com você também? Vai pra lá. Então, ó, põe aí no placar, Ju. 1 a 0, menino. Eu vou escolher outras almoçadas. Se não, eu vou conseguir botar assim. Pronto. Vamos lá. Menino! Iiii! 2 a 0, menino. Pra mais um moleque. Vamos lá. Tentei mudar as almoçadas pra não mudar a sequência. Vamos lá. Ah, tá. Essa eu pus assim, o cachorro vai escolher. Então a gente escolhe, tipo, um petisquinho. Sei lá, da mão direita, uma ração. Da mão direita é pra... É menina e da mão esquerda é menino. Tá. E aí a Jade e a Marie tem que... Tão linda! Vem aqui, vem aqui. Então tá, mama. Vem aqui pra aparecer na câmera aqui, ó. Olha lá. Ó, eu vou pôr aqui atrás de você. Então se a Marie vier nessa bolinha, é meniná. Se ela vier nessa bolinha, é meninô. Tá. Ó a mama que tem pra você aqui, ó. Vai comer. Menina! Você acha que é menina, meu amor? É. Mais um ponto pra menina. Ou mais um, não. Um ponto pra menina. Dois a um. Dois a um. Não, mas é o primeiro que foi um teste só, né? Não, a gente não. Não, porque esse é um menino. Vai ter a neguinha. Tá bom. Um a um. Terceiro, aliança na mão. Ah, como que é? Lembra? A gente já fez um desse, lembra? Não. Como não que você fez? Ah, o pêndulo. O pêndulo, né? Deixa eu pegar um fio de cabelo. A minha aliança ou a sua? A minha. Ai, que dó de tirar um fio de cabelo. Ó. Eu vou fazer primeiro na mão, depois na barriga, gente. Vai. Então assim, ó. Deixa eu explicar. Dizem que ele fala a sequência dos meus filhos. Então, tipo, o primeiro filho, ele tem que dar assim, reto assim, né? Linha, que é menino. O segundo tem que dar reto, que é menino. E o terceiro ele vai decidir. Se girar é menina e se for reto é menino. E se parar é porque, tipo assim, eu não teria mais filhos, entendeu? Então vai. Um, dois, três e põe na mão. Ó. Tá vendo? Dá certinho. Menino. Que é o primeiro que eu tive, Henrique. Vai de novo, vai. Um, dois, três. Menino de novo. É isso? Uhum. Não. É, sim. É menino. É. E elas não estão mexendo a minha mão. É. Um, dois, três. Mua. Olha que bizarro. Gente, isso me arrepia tanto, menina. Olha. Bizarro. Agora, pra o pessoal ver, faz de novo. Um, dois, três e para. Parou. Parou. Significa que eu não vou ter mais filho. Vou parar no terceiro. Gente, olha isso. É estranho. E isso arrepia. Não arrepia? É estranho. Eu que não sou muito dessas coisas, assim. Isso aqui é bizarro. Isso é bizarro. E, gente, a gente já fez isso umas quatro vezes, né, amor? Todas deu... Dizem que é no da mãe, não sei. Gente, mas esse da Liana, isso é bizarro. Esse é. Esse é muito legal. Isso é bizarro, né? E, assim, ele dá certinho, assim. A gente fez com a Pathy que trabalha aqui em casa. Você não viu, viu? Não. O dela, na hora, fez assim. Girou, porque ela tem uma menina. E fez de novo e parou. Porque ela não tem filho e não cai mais filho. Então, assim, deu... Deu assim, né? Não, bolinha. Não, deu dois assim e um bolinha. Dois meninos e uma menina. Agora vamos fazer da barriga. A gente não fez no da barriga, né? Não vai. Eu acho que você para só e deixa. Eu não sei se você indica a quantidade de filhos. Tá, então vai. Girando? Tá girando. Girando, gente. Caraca, forte. Eu não tô mexendo. Chocada, gente. Olha essa mão dele. Não está mexendo. Meu brasil tá doendo, mas não tô mexendo. Meu Deus. Caraca. Bizarro, né? Menina. Então, assim... Legal, esse é legal. Legal. Só que são dois testes. Olha, essa da mão e essa da barriga. Então, mais dois pontos pra menina, que eu já nem sei quanto tá. Tá, três a um. Três a um. Beleza. Vamos para o calendário chinês. Que o calendário chinês, né, ele... Eu tava vendo, no vídeo da Tassi, que ela fez sobre simpatias, ela falou assim, que eu fiz no calendário chinês, junto com ela, com a Alicia. O dela deu certo e o meu deu errado. Porque o meu no calendário chinês tinha dado menina. Só que eu tô fazendo no calendário chinês, deu certo. Então, acho que na época eu fiz errado. Você fez errado. Então, eu tava fazendo agora... O do Henrique e do Guigui bateu homem, vida. É? Bizarro, bateu homem. E agora bateu o quê? Mulher. Vamos mostrar pra vocês, vamos lá. Ó, gente, tabela chinesa, tá? Só pra falar pra vocês. Quando eu engravidei do Henrique, eu tinha quantos anos, mãe? 24? 2015, 24. Mas eu engravidei... É, 24. Dezembro de 2015. Mais um, idade lunar, 25. É. Eu concebi ele em novembro. É isso? Novembro e dezembro. Não, é. 25, novembro, homem. A do Guigui, eu engravidei com 26. Com... Não. Não? Em 2017. 2017. Eu concebi ele em... 26. Eu concebi ele em agosto. Eu tinha 26 anos? É. Então, 27. Idade lunar, certo? É. Agosto, homem. Olha que bizarro. Agora eu engravidei com 29, certo? Certo. Em abril, meu mês de concepção. Mulher. Uou. Não, desculpa. 29. É, a idade lunar é 30. Deu nome mesmo. Abrigo. É, abrigo não. Abril. Caramba. Gente, é bizarro porque é o ano da mulher. Olha isso. A 30, 31 e 32. Bizarro isso. Será? Mais um ponto pra menina. Vamos lá, agora terminado. 4 a 1. Idade do pai mais mãe. Ah tá, se dá par é menino e se dá ímpar é menina. Então... 36 mais 29. 36 mais 29. 65. 65. 75. 75? 36 mais 30. É, 75. Não, 65. Ah, bom. 65, né? Ah tá. 65. Não. Ai vida, vamos na calculadora. É, 65. Ó, você tem 36, eu tenho 29? 65, gente. Guilherme tá ruim de matemática. Eu era bom. É. 65. Então... Menina. Menina. 5 a 1. Senhor amado. Quero é fazer na do Henrique e na do Guigui agora, que eu não lembro. Caraca. Ó, na do Henrique eu tinha 24, né? E você? 31. 24 mais 31. 55. Deu errado, é ímpar. E na do Guigui eu tinha 26. E você? 26. Menos 7. Mais 7. 33. Deu errado também. Enfim. Esse é mesmo. Deu errado, gente. Mas vamos por aí. E esse que eu achei interessante. Queixo da mulher. Se tiver uma fenda, é menina. E se não tiver fenda, é menino. Aí eu pergunto... Mas o queixo de quem? O meu, né, Vitor? Não. Eu que tô gravada. Calma, tem que fazer a bolinha. Mas aí eu pergunto uma coisa. O meu queixo muda em cada gestação? Ou eu nasci assim e vai ficar assim? Acho que fica. Com certeza. Fica assim na vida? Fica. Então não tem lógica esse exercício, entendeu? Porque senão eu vou ter o mesmo sexo sempre. Mas só pra vocês verem. Tem fenda. Uma fenda ou uma menina, mas tipo, é provavelmente nos outros... A fenda é menina. Então 6 a 1 é isso? Gente, 6 a 1, tô chocada. Caraca. Chocada. Top. Será? Será que vem uma menina? Eu quero saber a opinião de vocês, gente. Ai, ai, ai. Bom, é isso, vida. É isso. Vamos ver se vem uma menina. Vamos ver agora. A gente vai esperar a nossa revelação, que vai ser em breve. Eu em breve divulgo a data pra vocês. Pra vocês ficarem online aqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, gente. Deixem o seu like. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Beijo, tchau.